Vai fazer um forro de PVC, mas não quer se preocupar com aquelas imperfeições, tipo um barrigamento que fica em todo o forro, realmente isso aí é muito feio. Mas sabe por que isso acontece? Porque não segue as medidas do metalon de uma forma correta. Mas é isso que eu quero te ensinar hoje, agora, a colocar o metalon nas medidas corretas, no máximo e o mínimo que você deve seguir. Lembrando que nós fizemos todo esse rebaixamento de PVC, que eu vou aproveitar e vou deixar o link na descrição. Mas vamos que eu quero te ensinar o modo certo, para você não ter problemas com o seu forro de PVC. Aqui no lugar eu quero passar para vocês algumas medidas. Vou fazer aqui as minhas marcações e já explico para vocês as medidas que eu vou utilizar aqui. Porque são medidas importantes para o nosso forro não criar curva depois, barriga depois. Precisamos pegar todas as medidas para ver se ele vai dar certinho e como ele vai ficar do modo correto. Aqui ó, separei as minhas medidas, agora explicando para vocês. O nosso forro, ele fica lá de uma distância, né, do nosso sanca até o metalon aqui ó, duas partes, com 64 centímetros. 0,64. É o limite máximo que eu posso utilizar aqui, para ele não criar barriga depois. Terá, né, um metalon nessa parte aqui, são dois, né, nessa parte e outra nessa parte de cá. São dois metalons nessa distância de 64 centímetros. A minha medida total aqui é de 1,91 e meio. Então dividindo aqui, deu essa medida aqui mais ou menos de 64. E assim a gente consegue colocar o metalon, porque o nosso forro vai ficar na direção aqui do comprimento. Pronto, agora é só pegar a medida aqui do nosso metalon. Eu tenho a medida aqui de 1,48 centímetros. Como o nosso cômodo está no esquadro, deu 1,48 centímetros dos dois lados. Então é isso aí pessoal, o vídeo de hoje foi mostrando para vocês essa informação muito importante. Porque sem essa informação, tem pessoas que gostam de deixar aí o metalon com um metro de distância, um metro e vinte. E depois, correm um sério risco, possivelmente depois de alguns meses, o PVC, né, o forro de PVC, ele vai criar umas ondas, né. Tipo um barrigamento que nós falamos. Essas imperfeições que ficam claras. Quando você chega no ambiente, já aparece. Mas e seguindo essa técnica de utilizar aí, no máximo, 70 centímetros de afastamento entre elas, você não corre esse risco. É claro que aqui é um cômodo pequeno, botei aqui com 64 centímetros, ficou muito bom. Se você puder deixar com 60 ou 50, é melhor ainda. Vai por mim, porque eu já tenho experiência com isso. Eu tenho certeza que você não quer ter esse problema e tem que tirar o PVC todinho para poder refazer o trabalho. Acaba perdendo dinheiro depois. No máximo, 60 centímetros, 70 se o cômodo for pequeno. Se o cômodo for grande, 60 centímetros é o máximo para você colocar de um metalom para o outro. Lembrando que o passo a passo de todos esses rebaixamentos está aqui embaixo no link na descrição. É só você clicar que você será direcionado para poder aprender tudo. Um passo a passo bem completo. Então é isso aí. O que você achou desse passo a passo, dessas técnicas, dessas dicas, desse rebaixamento de PVC? Deixe aqui embaixo o seu comentário para sabermos a sua opinião. Gostou? Deixe o seu like. Não se esquece, se inscreve no canal e acompanhe aí. Porque toda semana estamos aqui, trazendo dicas e passo a passo para a sua construção. Valeu? Forte abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.